E aí pescadores, o vídeo vai ser um pouquinho diferente hoje, passei um bom tempo sem gravar nada, estou sem pescar por conta de vento e vou fazer uma receita aqui para mim, fazia tempo que eu queria aprender, não sei se vai dar certo, peguei a receita com várias pessoas e aproveitei para filmar isso aqui para mostrar e passar uma receita para vocês. É mão de vaca, para quem gosta, eu vou mostrar aqui os segredinhos que eu vou usar para fazer essa mão de vaca, vou virar a câmera aqui. Aqui tem um quilo mais ou menos de mão de vaca, foi comprado hoje, já está temperado aqui, o tempero aqui basicamente, o meu sal de parrilha eu faço, eu trituro o sal grosso no liquidificador, misturo com alho picado, pimenta do reino e orégano. Aí deixo lá apurando, então aqui está temperado com o sal de parrilha, cebola, pimentão, tomate, cheiro verde, alho e não é da receita, mas eu vou botar um pouquinho de molho shoyu quando estiver cozinhando, que eu gosto de shoyu em tudo. Fora isso aqui tem colorau, um pouquinho de colorau e eu botei mais um pouquinho de pimenta do reino aqui em cima. Então, primeiro passo, pegar as verduras, aqui já está mais ou menos uns 20 minutos, pegando o gosto com o tempero seco que eu coloquei, vou colocar tudo na panela de pressão, tá? Colocar tudo na panela de pressão, refogar e depois completar com um pouquinho de água e dar pressão na panela. Eu vou fazendo aqui e vou mostrando para vocês. Não sei se vai dar certo, desculpem a iluminação, estou gravando dentro de casa, aqui dentro de casa é um pouco escuro. Então, vamos ver se dá certo aqui. Começar. Já está refogando aqui, coloquei a carne, a cebola, o tomate, o pimentão e o alho. O cheiro verde eu vou deixar para colocar só no final. Então, eu vou dar essa refogada aqui na carne, deixa ela dar uma pré-assada aqui. Quando já estiver no ponto, eu vou cobrir com água, não precisa cobrir toda, tapar a panela e dar pressão. Vou mostrando passo a passo para vocês. Já está quase no ponto, a carne já está começando a mudar de cor. Galera, eu não sou profissional de cozinha, tá? Então, eu experimento aqui. Fazia tempo que eu queria fazer a mão de vaca para mim, porque eu sou louco por isso. E aproveita aí hoje para poder arriscar. Se a gente não começar a fazer, né? Vamos lá. Estou falando com vocês aqui, enquanto a carne não fica boa. Pessoal, estou meio a faixada das pascarias. Tem muito vento aqui ultimamente. Quem acompanha meus vídeos sabe que minha boa queimou. Eu estou filmando só com o celular. E eu não estou me adaptando a filmar com o celular no boneco. O meu celular é antigo. Ele não tem um controle de balanço muito... É balanço que falam, né? Ele fica tremendo demais. Eu não estou me adaptando. Então, eu vou ver se eu compro outra câmera. Para poder voltar a filmar as pascarias. Enquanto eu não filmo a pascaria, tem uns jigs que... Teve um inscrito no canal que pediu para ensinar como é que faz jigs e antirrusco. Como é que eu faço o meu antirrusco no jigs. Então, eu vou... Se der tempo ainda hoje, eu ainda faço outro vídeo desse. Ensino como é que eu faço o antirrusco. Para poder postar aí e passar para vocês. Fora os jigs, eu estou fazendo alguns streams. Não sou do Fly, mas tem um amigo. Meu professor Chico Aragão aí de Recife. Que fica me passando as dicas de material, de tudo. Muita coisa eu não estou comprando. Eu estou reaproveitando o que eu encontrei aqui na natureza. Encontro muito a pena de urubu. Pena bonita, realmente. Um preto bonito, um branco bonito. Um mesclado dos dois. Pena de gavião, que tem muito aqui. E pena de coruja. Então, assim... Alguns oligugues que eu faço, Alguns streams que eu faço, estão com essas penas. Estão dando resultado. Graças a Deus, estou pegando nada com elas. E outros peixes também. Então, eu vou dar um... Vou dar um gajo nisso aí, nesses jigs. Enquanto eu não venho de pescaria. Beleza? Vou continuar para esse aí, para agora aqui. Mostrar para vocês como é que está aqui. Está quase pronto. Mais um pouquinho. Já está criando uma aguinha ali. Eu vou completar com o nível d'água. E eu fecho. E na pressão. Aí a pressão que eu não sei mais ou menos quanto é o tempo. Me indicaram deixar uns 10 minutos. Tirar a pressão e ver como é que está. Se precisar, deixa mais um pouquinho. Vou continuar aqui. Então, ela já deu a refogada. Eu completei com água. Não deixei cobrir a carne não, que foi o que me disseram. Eu vou deixar 8 minutos. Não deixar 10 não. Quando dou 8 minutos, eu tiro a pressão e vejo como é que está. Porque eu também não... Como é a primeira vez que eu faço, eu não sei como é que... Se eu estou livre dessa água, secar demais e queimar. Então, é melhor ir aos pouquinhos para não errar. O que eu fiz aqui. Eu completei de água mais um pouquinho e já coloquei um pouquinho de shoyu para cozinhar. Agora eu vou tapar aqui e deixar na pressão. Quando a hora que ela ficar no ponto que eu ver que está ok, que a carne já está macia, já está legal, eu vou fazer o seguinte. Eu vou tirar da pressão. Vou deixar cozinhando sem ser na pressão mais um pouquinho e acrescento o cheiro verde. Ok? Vamos lá. Já deixei duas vezes de 8 minutos. Deixei a primeira vez. A carne ainda ficou um pouquinho dura. Completei um pouco de água. Dei mais 8 minutos aqui. Deixei mais 8 minutos. Então, eu vou deixar mais uns 5 minutinhos só para sacar essa água aqui. Eu falei que ia colocar o cheiro verde só no final. Mas eu vou deixar um pouquinho de cheiro verde aqui. Já para dar um gostinho. Vou deixar na pressão mais 5 minutinhos. Tiro e deixo ferver sem pressão. Mas está ficando bom. Está ficando bom. Carne no ponto. Já tirei da pressão. Deixei ferver mais um pouquinho aqui. Coloquei o resto do cheiro verde. Está só ajustar o sal. E servir aqui. Estou pronto para ir para a mesa. Vou mostrar para vocês como ficou. Carne já provei. Está bem molinha. Está legal. Só realmente ajustar o ponto do sal. Deu certo ter mão de vaca. Deixar acabar de ferver aqui para diminuir um pouquinho essa água. E engrossar um pouco o caldo. Pirãozinho feito. Agora é só. Está 10 minutinhos aqui. E já está pronto. Mão de vaca com pirãozinho. E um pouquinho de arroz. É galera. Acertei. Resultado. Mãozinha de vaca. Com o pirãozinho. Só colocar arroz aqui. Está aí o resultado. Ficou bom. A única coisa que eu acho que eu errei aqui foi... Deixei cozinhar um pouquinho demais. Mas era a primeira... Não é minha primeira mão de vaca. Eu sabia que ia acontecer alguma coisa. Mas o gosto está bom. O caldo deu uma engrossadazinha. O pirão ficou muito bom. E agora é só curtir aqui o prato. Olha galera. Como eu falei. Eu não sou profissional em cozinha. Isso era... Fazia tempo que eu queria fazer a mão de vaca para mim. E aproveitei para passar para vocês essa receita. Viu? Vou deixar os ingredientes que eu usei na descrição. Mas claro que tem mão de vaca bem mais completa na internet aí. Isso é uma coisa bem básica. É a primeira. Daqui para a frente é só melhorar. Beleza? Agora eu vou comer aqui galera. Abraço. Eu fiquei com Deus. E até a próxima. Espero que tenham gostado aí. Bom apetite a todos.